Música Tá valendo essa merda desse canal de bosta? Que que vídeo que saiu? Já saiu real tiro, já? Acho que eu vou colocar alguns... Já saiu? Vocês viram essa desgraça que aconteceu? Não conseguiu, tava internado, ficou a hemorróida ruim. Você sobrou pro meu bruxo lá. E aí, é São Paulo ou não é? Hã? Tá em São Paulo agora ou não tá? Vai mentir nessa porra. Mentimos de novo, ganamos a internet de novo. Não, agora veio, agora veio. É aqui que vai ser o calabouço? Vai ser, vai ser. Acho que... Não sei quando é que vai lançar, mas nos falaram que em três semanas tá pronto. Bom, posso dar uma... Hoje, esse vídeo tá sendo gravado dia 25 de... Que mês, Natal? Você sabe o mês? Setembro. Mês de setembro? Então, 25 de setembro. Três semanas pra frente. Primeira semana, o segundo de outubro aí, tá rolando. Provavelmente já... Seja funcionando junkyard. A gente não se apega muito com detalhe, então se tiver quebrando e tiver os aparelhos, a gente vai tá treinando. Muito bem localizado. Tô com o mapa na mão aqui pra mostrar pra vocês. Estamos entre... Ó, dá pra mostrar ali a estalhada? Tô na rua da Globo, Vi. Será que aquele pede ali da Globo? A gente pode fazer aquela sua piroca alada num balão? Ver se aparece no jornal da manhã. A gente junkyard, assim, uma piroca com asa, assim, um drone. Vamos pensar. Vamos ver se a gente consegue. O drone não levanta aqui, a gente já cantou. É, ela pega um balão. Ainda é mira Santo Amaro e Avenida das Nações Unidas. A Rock Petroleum tá aqui embaixo. A minha das bandeiras. A minha das bandeiras. A minha das bandeiras não, era a próxima da lista. Estamos nesse miolo, cara. Agora. Nesse exato momento. Estaremos aqui por um bom tempo. Vem a fazer a sua matrícula no Real Tiro. A junkyard jeans, se você tiver culhão. Vai ter uma edição nova aí em dezembro. Então, logo, logo, inscrições abertas. Vai ser pior. Mas vai ser pior. Se é que é possível. Nem sei se esse vídeo que vocês viram aí foi na íntegra. Não foi. Acho que foi... Não foi. João, ele mostrou 10% do que era possível mostrar. O resto... Os que ficaram são os que estão vivos. O resto não pereceu. Entra aí, entra aí. Bora ver. Apresenta aqui. Pega aí. Pega o microfone aqui. Faz teu nome. Tu manja. Tu manja. Não, mas... É pra apresentar o quê? Pra apresentar o quê? Não, não, não. Esse não sou eu. Não tem fumaça. Teus amigos? Como é que você tá imaginando? É o VIP. É o VIP. Como é que eu tô imaginando? A gente vai colocar... Ali em cima a gente vai colocar uma sala de atendimento. Inclusive, acho que vai ser aluguel por hora. Quem tiver interessado aí já pode entrar em contato. Temos salas, então, pra você quiser fazer uma liberação, uma... Aí aqui a gente vai esticar a parte de halteres e todas as máquinas de superior. Nesse primeiro cômodo aqui. Você vai colocar a climatização daqui? Tem ali. Pra aquele nosso clima verde. E lá embaixo vai ser ar-condicionado. Aquele buraco ali e aquele pequenino. Isso, isso. Que tem lá na de Campinas. Que tem as pingas em cima. Que tem as pingas em cima. Nosso bar. Vai cair pra ali. Como o pé direito aqui é mais baixo, ele tá conto, né? Sim, é verdade. E mais curto salão também. Então, tá no meio da reforma, tá no meio da obra. O curo tá comendo. A minha é... Os guritão aqui, debatendo. É de GH. Maurício, salto alto, 15. Caralho. Cara, acabou de falar de salto alto. Vem cutucando meu todo. Não, não. Ô, mano, quem arranjou isso aí pra ti foi tu, irmão. Eu sei, o pior que eu sei. O mic tá aí também. Ninguém te obrigou a colocar o salto. Tu colocou porque tu quis. Vai tirar essa escada daqui? Vai, tá daqui. Essa escada é bonita. É de matéria de ferro? É que, mano, ela corta toda a funcionalidade da nossa... Não, eu vou falar que ela se for... Não é madeira? Se fosse de metal, vai mal. Vendi, eu vendi. É, ia dar um... Dá pra fumar um craque, viu? Ah, essa salinha aqui vai ser banheiro? Masculino. É. Aqui, ó. É uma balada aqui, essa porra. Tá com cara, meu irmão. É verdade. E aí, aqui vai ser a... Tá bom aí? Dá pra mostrar? Hoje eu tô dando uma esticada. Aqui vai ser a masmorra. Só perna aqui embaixo. Teto baixo, parede preta, luz piscando pra dar náusea nos... Vai tirar esses paredos e derrubar ela de cá? Isso aqui é estrutural, né? Isso não pode sair. Aqui, aqui vai. Dá alguma coisa ou vai... Aqui é o... O vestiário e o chuveiro. Ah, tá ligado. Boa, Jó. Caralho, mostra aí que eu tinha visto. Não, não sei. Tá chique, meu. Não, então é. Não tinha visto. Tem até lugar pra tomar banho agora. Verdade. Não precisa mais cagar no chão. Light frame, os caras estão usando. Isso aqui é... É a última tecnologia em engenharia agora. Light frame. Aqui é a sala do Maurício. Onde ele coloca o salto alto pra galera. É aqui que o Maurício faz a... O desfile. É aqui que ele faz o desfile dele. Ele faz a performance dele. Transformismo. Aqui vai ser a sala de pose. Já tá legal aqui. Aqui não tem muito pra botar a luz. Não tá... É um espelho. Um espelhão. É. Não tem muito o que fazer. O que será que ia acontecer aqui nessa sala? É, então. Isso era uma balada aqui. Eu tô com medo dessa sala. É, então. Parece que é balada. Ou alguém apanhava aí nessa salinha ou... Aí aqui, ó. A gente vai ter uma tipo uma lounge. Mas não é lounge não, porque... Quer dizer, não. Eu ia falar que é coisa de uma certa minoria. Mas se eu falar isso, eu vou ser processado. É, não. É coisa de fresco. Isso. A gente vai ter aqui... A bem food da Lala vai colocar também comida aí. Boa, aí show, hein. Micro-ondos. Vai ter mesa aqui pra galera comer. Vai botar um pergolado, qualquer coisa aqui. Vou botar um negocinho qualquer. Só pra queimar moleira. Tem uma área de... 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 Área de... Como é que é? Área de serviço, né? Lavanderia, o caralho. Muito bom aqui, mano. Imóvel... As pampas. Joinha, joinha estilo junkyard. Mas como veio com pouca coisa pra fazer, a alga vai ser bem rápida, né? É verdade. Três semanas. Já tá mexendo aí o quê? Uma semana, duas? Uma semana. Ah, é pouca coisa. Só levantar o drywallzão aqui, né? E... Ali algumas coisas. Dá um tapa de tinta e... E aí você foda aí depois. E aí você foda aí depois. E trazer as máquinas e abraços. Vai botar alguma coisa no chão? Borracha? Já tem lá, né? Ah, na masmorra aqui eu vou colocar, mano. No outro canto ali, acho que eu vou só pintar o chão. No máximo com uma plaquinha pro cara poder depositar o pênis, né? É, eu gosto desse concreto, parece uma cadeia. É, cimento queimado. Olha o frango que vinha aqui e vacilou. Uma escapada de pênis. Depois do réu-tiro eu acho que... E aí, Deia, vai ser o quê? 100% fechado? A gente vai manter... Bases limitadas? Entra com senha? Entra com reconhecimento facial. A gente vai disponibilizar pra pré-venda só 100. Bagas limitadas, né? E o nosso... Nossa meta é trabalhar com no máximo 300 a 400. Mas essas 100 são as que a gente vai divulgar aqui, que você que tá assistindo pode... Tentar fazer parte dessas 100 vagas. As outras são por conta do... De outro... Vai vir de outros meios, né? Não, é que na pré-venda a gente quer vender 100 pra... Dar exclusividade pra quem entrou no grupo antes ali. Não, então isso. Então já tem gente, né? Sim, já. Já tá vendendo. Depois que acabou essa 100 aí, a gente começa a vender as normais daí, né? Mas a ideia é no máximo 300 a 400. Cotativo, né? Cotativo. É porque também não dá pra socar... Uma terça. Você tem das 12 às 13 pra treinar. A gente tem os 400 nem... Tudo bem, tá certo. Show. É isso. Espaço bom. Vai ser bem... Assim que a gente tiver a data certinho, a gente já vai poder... É, vou dar uma mostrando agora. Estando aqui em São Paulo é mais fácil, né? Que a gente... Estando aqui em São Paulo é mais fácil. Porque aí a gente tá junto, né? Pega aqui, vou estar com o meu bruxo toda hora. O Bruno também, junto aos Gurituda, que é mais fácil. Little Mess. Little Mess. Little Mess, você não vê hoje que ele tá desempenando a carga. O Richard só tinha horário agora e já tava marcado já. Mas tudo bem, importante até... Tando dois na frente da câmera, sempre a coisa vai. Deu quanto tempo pra tocar até aqui? Deu 35 minutos? 40. 40 minutos. Ah, sim, é. Enroscato, enroscato. Não, é bom. Não é ruim, não. O acesso é fácil aqui. É, que a gente vem no meio do dia, né? Mas mesmo assim, 40 minutos é dia. Em São Paulo, é... É, e compra pão. É, e compra pão. Não, não. 40 minutos, você atravessa três cidades. Aqui, 40 minutos em São Paulo, é comprar um pão. Pra quem mora em São Paulo, 40 minutos é vida. Caralho, só 40 minutos, que beleza. É, tipo isso, tá acostumado já. Então, o acesso é bom. O local aqui, as principais vias pra chegar. A gente quer trazer um pessoal, a gente quer... Tô pensando em fazer um sorteio e ir pra atleta treinar aqui também, em cinco. Ou que seja um pro, ou que a gente veja algum futuro. Então, vai ter... Talvez ter uma seleção mais pra frente. Pro atleta... Ah, pra fazer... Ser bolsista. Entendi. Pra liberar o cara, né? Mas a gente vai ter que pagar. Não tem jeito. Não tem assim, eu sou a... Mas se for... Mas se um amigo seu, você quiser trazer, o cara, for seu amigo, não tiver problema, você... Aí, aí... Eu tô indo na minha casa, né? Aí eu faço o que eu. E meu amigo também. Provavelmente eu falo, ó... Meu amigo, sabe? Então... É, mas... Entendi. É isso aí, então, cara. É... Bola pra frente agora, que a vida... Se ainda tem alguma das 100 vagas, tá o link na descrição. É verdade. Se não tiver, tá o link da... É, não, mas ele... Mas não, mas ele anunciou as vagas aqui. Então, essas 100 vagas são pra esse vídeo ou elas já estão disponíveis? Já estão rolando. Já estão rolando hoje. Então, a minha é... É lento? É lento, então já acabou. Provavelmente já acabou. Provavelmente esse vídeo saiu e a academia já tá funcionando. A gente já deve estar treinando nessa hora, se você tá vendo esse vídeo. Aqui em São Paulo já. Uai, que maravilha, então. É isso aí. Fiquem felizes. Felicitem os comentários aí, pelo amor de Deus. Já tomou arroz embalado? Tinha álcool aí? Não tinha arroz mesmo. Que porra de arroz embalado é isso? Minha mãe armazena arroz. Na garrafa? É. É mesmo? Comeu, vem cozido? Não. Tem até a data. Arroz embalado, dia 8 do 3 de 2024. Medo de guerra. Faltar. Tá bom, né? Deu certo? É que eu fui do meu irmão, né? Cada um tem o Vick merece. Deve ser uma santa. Mas vamos falar aqui do nosso pote-coze. Pô, é o contrário. É coze-poche. Hã? Ele conseguiu criar dois errados, mano. Coaching posing. É eu. Maurício Bueno. Tava ali, já dei umas olhadinhas na sala. Ah, tu veio fazer o conhecimento? Vai ser o arquiteto da sala ali, fazer o projeto de arquitetura? Sim, eu achei que já havia vindo. É, o arquiteto é tudo... Como que é o Little Mestre? Igual o Little Mestre. Só ligeiro. É, desconfiado, né? Desconfiado. Lá vem, lá vem. Vai, vai, vai. Fala, vai. Não, falando sério. A gente veio... Uma salinha top. Aulas de pose. Aulas de pose. Vai ser, como diz o Sais, vai ser meu escritório. Mas a gente vai estar aqui para ajustar a galera. Melhorar as poses deles. Já vi questão de espelho, iluminação, tudo bonitinho. Para quem vir aqui treinar, também a gente ajusta as poses de vocês. Para ficar no jeito e não passar mais vergonha em cima do palco. Fechou? Então, mais um centro de treinamento, porém, diferente. Foi esse diferencial, né? Com a ideia que, ó. Primeiro, uma coisa que eles não sei se falaram. Passou dali, vai ter a maquininha, né? Porque se não for careca, não pode treinar aqui. Ah, é verdade. Tem que raspar. Já toma suas bombas aí para o seu cabelo já cair antes de vir para cá. Porque a ideia é essa. Não é que a gente quer raspar, a gente quer você grande. A gente quer você grande. Então, se o seu cabelo não caiu, você está tomando pouca boa na zoeira. É brincadeira. Não, não. Não, mas acho que o cabelo também não vai ser... Eu acho, não sei também. Você que está pagando aí, eu já estou aqui dentro e não vou me fuder. O outro está com a tirissa na cabeça ali, que nem ele sabe identificar até hoje, né? Parece ser num gambá. Isso. Olha aí. Eu vou ter um cabelo bom. Daqui a pouco começa o money de carregar o tipo o Chitãozinho Chororó. Ah, fica parecendo o menudo. Cantar, dançar, contemplar. É de G.H. está aqui também, o monstrezinho. Para treinar. Para treinar. Mais ou menos, mais ou menos. Aquele modelo único. Então é isso. Fala alguma coisa para vocês arrombar daí, que eu estou cansado. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Pois bem. Esta será a nova Junkyard. Quem não treinar aqui, pode xingar mesmo, né? Vai tudo para a puta que pariu. Os valores. Você sabe de cabeça? Os 100 primeiros. Os 100 primeiros tem desconto. Só que se você estiver enrolando aí, vai ser quanto esse vídeo? Aí eu enrolo. Aí você enrola? Aí eu enrolo. Bom, se não estiver mais na promoção, a culpa é dele. Tá? Mas os 100 primeiros vão ter desconto aqui. Final de semana. Porque ele, cara, precisa treinar final de semana. 120 continhos só. Pô, vamos mandar real. No maquinário que vai ter aqui. Que você já tem uma noção pela Junkyard do cara Campinas. 120 conto, meu amigo. Você não acha em lugar nenhum. Tá? Agora, no momento que esse vídeo está sendo gravado, o anual está 1,97. Uh, 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 anual? Não. É o anual, que é o 100 primeiros. Já tem o link, já, ó. Não, o que eu falo é que... Rapaz, tá barato demais. Só que esse vídeo já saiu. Então, olha no link aí que provavelmente é isso. É, talvez eu vou passar até antes do Real Tiro aí pra ver se dá uma... É, pode ser também. Esse take. Vídeo de deu em minutinho. Pá, soltou no canal. Mas é isso, gente. Uma academia com uma estrutura diferenciada, não é pressão de saco. Todo mundo que conhece o Chicória, conhece o Sais, que gosta do treino pesado de verdade, já nos viu treinando nas academias e sabe a qualidade do maquinário. Então, se você ficar enrolando, vai perder promoção e vai perder de treinar no centro de treinamento Zika. É, verdade. Os aparelhos são diferenciados. Você que segue o canal sabe que só tem... São as joias raras do fisiculturismo dos últimos 30 anos. Então, cola aí que os aparelhos... São o Panela Vé que faz comida boa. Não é porque é antigo, não é porque é bom, mano. O bagulho tá aí porque é bom pra cacete. Então, cola, vem conhecer. Se você não conhece, se você já conhece, venha... Se você já conhece o que a gente faz, venha conhecer pessoalmente. São Paulo tá... As portas estão abertas pra você fazer a sua diária. Provavelmente no Instagram da Junkyard Gym. Tá rolando lá, que é o Instagram da academia. E aí, mano, ela não tá aí. Vamos inventar moda, vamos fazer umas paradas aí. Vem, vem, cola, cola que é nóis. Só bora, só bora. Sua vez. Demorou demais. É...